Bom dia, muito bom dia, que Deus te abençoe farta e poderosamente nessa oração. Estamos aqui para a nossa rotina espiritual e eu creio que o Espírito Santo de Deus te trouxe aqui para te abençoar. Eu quero começar profetizando e declarando que o seu dia será um dia maravilhoso, um dia de portas abertas, uma unção de conquista, uma unção de vitórias, de realização, vai chegar na sua vida. Eu quero declarar em nome de Jesus Cristo que tudo aquilo que era impedimento, entrave, dificuldade para você conseguir realizar os seus sonhos vão sair do seu caminho, porque o meu Deus está entrando com providência para te entregar tudo aquilo que Ele te prometeu pela fé, para trazer de volta aquilo que foi perdido, aquilo que foi saqueado, roubado, talvez até pelo devorador, pelo roubador. Enfim, Deus é na tua vida e eu creio no poder da oração. E eu creio que a partir do momento em que nós levantarmos um clamor, nessa oração do dia haverá um reboliço santo em seu favor, haverá um mover no mundo espiritual e Deus vai agir na sua causa. Você crê nisso? Então já escreve isso daí lá nos comentários para dar legalidade a essa palavra e essa oração que nós vamos fazer. Escreva isso daí. Deus pode agir na minha vida. Dê legalidade para Deus agir e atuar. Entrar com providência. Operar milagres grandiosos nesse dia, nessa manhã. Diga para Deus, Deus pode agir na minha vida. Eu abro meu coração, eu entrego a minha vida diante de Ti. Eu apresento esse dia, essa manhã, esse momento que você está escutando essa oração que o YouTube te entregou. Diga para Deus, eis-me aqui, Senhor. Sou teu filho, sou a sua serva. Diga para Deus, Senhor. Entra com a tua mão forte, quebrando as cadeias, os grilhões, lançando as muralhas por terra. Porque você está marchando, você está caminhando, você está crendo, você está perseverando, você tem rotina espiritual de oração, você tem uma aliança com Deus, você tem promessas. E o inimigo, ele é derrotado. O inimigo, ele vai ter que sair da sua vida. Porque Deus quer cumprir, Deus quer realizar. E quando Deus está na frente, não existe impossível. E quando Deus chega, quando Deus decide fazer, não há impedimento algum. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é a resposta que você estava buscando. E se você está entrando aqui pela primeira vez e tem esse desejo, essa vontade muito grande que queima, que arde no seu coração, de ter uma rotina de oração, de buscar a face do Senhor todos os dias, será um privilégio, uma honra estar orando por você e junto contigo nesse canal. Tem um botãozinho vermelhinho aí embaixo. Inscrever-se. Clica nele. Vai aparecer um sininho do lado. Você clica em todas. É simples assim. E a plataforma vai te recomendar sempre quando fizermos vídeo de orações, palavras proféticas aqui nesse canal. Tá bom? Vamos falar com Deus. Já deu o seu joinha aí, o seu curtir, o seu gostei. Vamos falar com o Pai Eterno. Se coloque diante dele. Se você assim desejar, faça o seu pedido de oração lá nos comentários. Eu creio que será uma oração forte, uma oração poderosa, uma oração de fé para abençoar a sua vida. É momento de falarmos com o nosso Senhor. Pai, nós te amamos. Nós te damos graça. Nós te glorificamos. Nós te exaltamos nessa oração do dia. Te bendizemos porque tu és o único e suficiente Senhor e Salvador, o amado da nossa alma. O Deus querido, poderoso, bem presente, fiel e justo, que nos amou primeiro, tardio em irar-se, mas grande em benignidade, benevolência e compaixão. Traz o teu favor, traz a tua glória. Traz o teu poder em nome de Jesus na vida, na família, na casa, no trabalho, no ministério, de cada ovelha que nos segue, de cada irmão e irmã que nos acompanha. Vai tocando com o teu poder, promovendo vida. Aonde eles estiverem, Senhor, que eles recebam o seu toque, que o teu Espírito comece a se mover nas regiões celestiais, quebrando as cadeias, as amarras, os grilhões, desfazendo todo o laço, tirando todo o impedimento, toda a pedra de tropeço, toda a barreira, todo o gigante, todo o gafanhoto, tudo aquilo que tem se levantado porventura para roubar, matar, destruir, trazer tristeza, amargura, depressão, cansaço, dor, sofrimento, doença, enfermidade, mal-estar, separação, contenda, que todos esses males saiam da vida do teu povo agora. Podem ir embora. Vão embora para nunca mais voltar. Nós determinamos a vitória na vida do teu povo, Senhor. Oh Santo Espírito de Deus, traz o refrigério agora, nessa hora. Entrega, Senhor, para essa pessoa um dia glorioso. Se faz presente, porque tu és um Deus vivo, abrindo caminhos, segurando na mão dela, dele, levantando, erguendo, com a força do seu poder, vai tirando toda a força contrária, toda a negatividade, todo o pessimismo, todo o cansaço, toda a fraqueza, toda a dor no corpo, vá embora agora, porque você não tem legalidade sobre essa vida, Pai. Eu ofereço, eu apresento a ti cada súplica, cada oração, a fim de que ela suba como incenso suave, como aroma, diante de ti. O Senhor venha recolher como memorial diante da tua glória e da tua majestade e estender a tua mão como alívio, como socorro, porque tu és um Deus bem presente, que se compadece do aflito, do necessitado, do injustiçado. Ah, Senhor, traz a força para aquele que não tem nenhum vigor, aqueles que estão abatidos, cansados, deprimidos, até passando por provas ou derrotados, humilhados, nesse exato momento, porque falta o pão, falta o suprimento, falta o recurso financeiro, material. Ah, Senhor, esse marido que saiu de casa, esse filho que está perdido, essa dor de cabeça que essa pessoa vem enfrentando dia após dia com os problemas, com os sofrimentos. É tanta agonia, meu Pai, uma alma aflita, um desespero. dentro deles, meu Pai, mas eu te suplico, vem com o seu bálsamo, vem com o seu alívio, santifica-os, purifica-os, traz o teu poder, a tua glória, a calmaria, Espírito Santo, promova o agir dos céus, nesse lugar onde ela se encontra. Senhor, traz uma unção de conquista para esse servo valoroso que te ama, para todos aqueles que te buscam. Dê a oportunidade, Senhor, deles viverem o recomeço, deles se tornarem e serem pessoas realizadas, plenas, aqui nessa terra. Senhor, eu quero profetizar o seu agir. Aonde chegar a minha voz, que chegue a tua luz, que chegue o teu poder, que chegue a tua glória, que chegue a tua presença, que chegue a tua paz, que venha chegar e reinar em o nome de Jesus Cristo, a presença gloriosa do teu Espírito. Seja bem-vindo, Espírito Santo. Acorde o necessitado, o aflito, aqueles que, porventura, estejam em um leito de hospital ou até mesmo na sua casa, tomados por uma doença, por uma enfermidade, por uma dor, por um sentimento no seu coração, com pensamentos, Senhor, que não são de Deus. Senhor, penetra com o teu poder, ajuda-os, Senhor, tira, Senhor, e quebra todo o dardo, toda a seta do inimigo, tudo aquilo que é provocado pelas trevas, vão embora da sua vida, porque chega a maravilhosa luz, chega a bendita graça do Senhor, chega ao favor dos céus, o socorro chegou na sua vida, você que vem buscando por um encontro com Deus, receba a vida onde você estiver, receba o milagre agora, receba o toque do Senhor, receba a esperança, a felicidade, a alegria pelo poder da oração, Senhor, nós te invocamos nessa oração, nós levantamos uma oração forte, uma oração poderosa, a um Deus que tudo pode, a um Deus que pode lançar por terra, essas barreiras, essas muralhas, Senhor, e entregar vitória para o teu povo, Senhor, eu quero abençoar cada pedido de oração lá nos comentários, eu quero abençoar cada vida, família e familiar aqui representados nessa oração, Senhor, faz aquilo que eles não podem fazer, faz Senhor, em nome de Jesus, atende a cada súplica e tenha misericórdia, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória hoje, amanhã e para todo e todo sempre, e você diz eu recebo, eu tomo posse, graças a Deus, quero te fazer um pedido, compartilha essa oração em todas as suas redes sociais, abrimos também uma página lá no Instagram, Pastor Rodolfo Massini, me segue lá no Instagram, tá bom? Tenha um dia abençoado, um dia de vitórias, um dia cheio do poder de Deus, use a fé que está dentro de você, vai acontecer, Deus é contigo, graça e paz.